Sr. Presidente, muito obrigado. Como o primeiro vice-presidente da CPI, da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que eu divido com a deputada Érica Cocay, que é a presidenta da CPI, nós temos avaliado, acompanhado e denunciado vários casos de exploração de crianças do Brasil. Estamos com a relatora, a deputada Lilian Sá, sentada aí na mesa. O caso mais notório que a gente acompanhou foi o caso de Coari, no estado do Amazonas, que envolvia várias autoridades. Então, nessa condição, a gente jamais pode ser contra o projeto, nós temos que fortalecer a proteção dos direitos da criança e do adolescente e dos vulneráveis, mas a gente não pode, em que pese a referência à palavra prostituição no texto da lei, confundir a prostituição praticada por pessoa adulta e capaz com exploração sexual. Não pode ser confundido, não deve ser confundido. Há nessa casa um projeto de lei trazido pela Rede Brasileira de Prostitutas, que demanda pela regulamentação da prostituição justamente para distingui-la da exploração sexual de criança e adolescente e vulnerável e para, na verdade, não ser considerada crime, porque prostituição no Brasil não é crime. Então, nós somos absolutamente a favor do projeto, votamos pelo projeto, mas queremos deixar claro isso. Não confundimos exploração sexual com prostituição praticada por pessoa adulta. E na esperança, junto com a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, que a resposta a esse crime vá além da resposta penal e que a gente pense, por exemplo, em políticas de educação e de acesso à cultura que garanta toda e qualquer criança, sobretudo as mais pobres, as crianças indígenas, negras, as mais vulneráveis, o direito à educação e a gozar de serviços de educação, de saúde e de acesso à cultura que lhe proteja da exploração sexual. Então, a resposta não pode ficar só no direito penal. Tem que ir para outras políticas.